Bom, a gente tem uma certa vantagem que ajuda a gente em situações como essas. Faz o que precisar. Ela não vai ter que explicar isso pra Mel, lá da cadeia. Acho que é por aqui a fase. É. É por aqui a fase. Vamos ver... Eu tô... É a velocidade. Tem água chique aqui. Mais líquida que o dia e mais agradável do que aqueles saisinhos chiques gourmet. Você precisa deixar eu passar. Senhor, por favor, permaneça no seu veículo. Você é oitenta por cento água, amigão. Vê se me respeita, eu tenho um compromisso aqui. Como é que a gente vai sair dessa fria? Consegui passar. É bem lentinho, mas tem que curar. Não sei porquê. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu tenho um lugar de fuga. A LÁ gehenando. Legal! Agora volta pro seu carro e vamos direto pra essa rampa. Tá legal, hora de pular daquela coisa! Não estamos na fase, ué? Não estamos na fase Que massa fase Sim, nossa, no outro lado tem uma floresta e no outro lado tem uma casa, isso que a gente tem Essa passou muito perto A gente não vai fazer isso outra vez Eles são peritos, peritos, Beto Explorando cada brecha, pulando cada obstáculo Furando a burocracia Beto, Beto Olha pra mim enquanto eu falo com você, Beira Um homem lá fora precisa de ajuda Não muda de assunto, Beto Estamos discutindo a sua atitude Eu volto já Para aí agora, ou tá na rua Ele fugiu Essa Comandível, senhor incrível Iniciar mensagem Olá, senhor incrível Meu nome é Mirage Eu represento uma divisão ultrassípera Desenvolvendo a questão das tecnologias experimentais E precisamos de suas habilidades incríveis Alguma coisa aconteceu em nosso local Querido Hein, o que foi? O jantar tá pronto Tá bem, tá bem Ele ameaça gerar um dano incalculável Essa missão não existe Nem jamais existiu Se aceitar, receberá o triplo do seu presente salário anual Ligue pro número no cartão Identificação de voz será usada para a segurança Os super-heróis não morrerão, senhor incrível Ainda pode fazer coisas grandiosas Ou ficar escutando a frequência da polícia Essa mensagem Essa mensagem vai se autodestruir Essa não Eu aceito Não me diga Os super-heróis não morreram Ainda podem fazer coisas grandiosas Ei, por que não me disseram que estavam indo para uma missão? Porque você tem uma família aberta Eles precisam de mais do que um grupo secreto governamental Fora que eu não queria arrajar eles Ih, não esquenta Vai ser suave A gente volta pra casa rapidinho E eu tenho certeza de que eles têm verba pra nós Não, né? Então, eu vou... Eba, isso é verdade Vamos baixar essas rinhas Pra gente poder ir pulando Eita Ah, mano, desentou Nossa, mano Deixa eu deslizar e pegar aquela coisa Isso Aqui, sai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Opa, que que é isso? Opa Opa, que que é isso? Olha É, até que é só legalzinho Não dá para que se esconde aqui na água. Ela vai subir. Esperamos que estão geradas. Não é comigo. Mas olha só que bonitinho. A pequinha que eu tenho que fazer comigo. Amor 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 Aposto que dá para subir Só preciso deixar um pouco mais sólido Eita Eita Tem que subir aqui Tem que ir aqui Tem que ir aqui Tem que ir aqui Agora dá para atravessar nadando Gelado ao resgate Gelado Senti falta de ouvir esse nome Mas arca e ele é morto homem Meu Deus Agora está aqui comigo Não vai Opa É É Entendi Tô bem surpreso Que essas linhas te aguentaram Tá insinuando o que? É Saiu bem É Ah entendi Opa Bolinha É Eu tenho que jogar ali Tem que jogar ali Tem que jogar ali Ali na parede Aquilo foi queimado na rocha Mas que conveniente Isso pode parecer estranho Mas essas marcas parecem com o laser do olho laser Pfff Sem chance O Simon é advogado Ele não veste o traje há anos Bom como eu disse De acordo com os jornais Ele está desaparecido Gelada mas vamos Olha Mas olha Opa Parece mais uma armadilha Mas não está muito bem Vamos ver isso mais perto Que tem aqui Ah Precisa de luz Tem alguma coisa embaixo de luz Olha Não tem luz Você só pode tá brincando Isso é o equivalente a embromação pro robô? Primeiro armadilhas e agora bidetes escritos a mão? Mas que máquina mais multifuncional Até a minha torradeira tem várias funções Tem uma função especial só pra rosquinha Então a gente vai redirecionar a água das cachoeiras porque... Porque eu tive uma super ideia É por isso Eita Eu estou com... Ai! Eita Não Ainda é melhor do que você deu pra mim um anel de adversário Era para ser irônico Um picador de gelo Isso foi genial Aí está Aaaaaa Tá Agora que isso acabou Vamos detonar essa pontinha toda É A gente tem uma cirurgia pra fazer na África Acho que eu tenho um certo canal Ah Deixa comer Eu projetei o jardim lá de casa Você só aparou a grana Só isso Vamos Aaaaaa Isso Conseguimos Aaaaaa 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 Kualeca Haha Foi mal He Pegou a gente de jeito . É Olha É a última vez que a gente deixa aquela coisa levar vantagem É Ora do show Iiii Eu me enganado Eita Olha aqui e olha o catchou Ai Parado Tá cheirado? Tá cheirado? Pula homem! Que lado não... Dá pra pular! Que lado? meu Deus ai 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 Opa! Oh, senhor. Estou precisando de mágica aqui. É? Eu também estou bem ocupado aqui. Eu acho que a gente encontrou o que estava procurando. Tá legal, sua bola de boliche de... o que é que manda? Opa! Aquele pássaro está ajudando esse robô. Eu acho que eu preferia quando elas olhavam a rolando. Aquele papagaio está começando a me deixar com raiva. O gelado está na raiva. O gelado um, com o mercado super inteligente, zero. Se prepara, Beto! Preciso construir alguma coisa para tirar a gente daquele. Primeiro, vamos usar. Está na hora do show! Aí! É melhor eu manter a distância. Se essa coisa do olho está aí, acerta ela! Foi na mosca gelada! Agora chega. Está na minha hora de atacar. E aí? Aquelas pedras estão meio soltas. Toma essa! Fica só de olho nessa! Não é tão inteligente agora, né? É verdade. Está na hora de dar um jeito de sair daqui. Preciso alcançar aqueles tijolos. Preciso alcançar aqueles tijolos. Bom mergulho aí! Então essa era a grande ideia para tirar a gente daqui? Se lembra do Capitão Coco? Paga! Como não lembrar? Bom, toda vez que o relógio dele despertava, ele atraía basicamente todos os pássaros da região, né? Ah, é? Eu acho que é assim que vamos tirar esses papagaios da nossa conta. ae! Puxa! Onde vai fazer? Se lá que fazer, eu já acredito... Eu já tenho que fazer um apicadinho, eu já acredito, né? Que, droga! Vamos! Espaço muito mais! Mas que beleza! Talvez eu devesse construir um pra Elens. Agora vamos virar os amiguinhos penosos de ferro contra ele. O que é isso? Eu acho que essa não tá. O que é que tá acontecendo aqui? Eita, o que é que tá acontecendo? O que é que é isso? Meu Deus! Tá, vamos ver. Você quis dizer o que com isso? Tá, tá tranquilo. Impressionante! O antigo contra-ataque do relógio suíço do Capitão Cuco. A gente vai precisar trazê-lo de volta. Eita, acabamos a faixa. Eita, acabamos a faixa. Eita, acabamos a faixa. Eita, acabamos a faixa.